Olha o carinha que eu encontrei hoje aqui Estamos trabalhando na linha aqui na obra O bicho estava no meio da estrada ali Na frente do carro Nós estamos fazendo Como diz assim, um afugentamento Isso aqui é trabalho para os biólogos Mas eles não estão nessa fase da obra acompanhando a gente Então vou levar ele para longe da estrada Aqui no meio do mato, soltar ele aqui Até para evitar algum acidente Bichinha bonitinha Tatuzinho Não sei que espécie é, porque eu não conheço muito de tatu Só sei que não é o bolinha Que se fosse o bolinha ele estava enrolado já Deve ser o que eles chamam de pebinha Vamos soltar ele aqui e deixar ele embora para ver A gente bora, bicho É ligeiro Mais um salvo aí Volta para a natureza, meu filho Tchau, obrigado